A gente não consegue fechar as cotinhas? Mas ele está com um negócio? Ele não precisa fechar as cotinhas. Ele não precisa fechar as cotinhas. Ele é como uma fície de operação para as alas. Aham. É gelo aqui, né? É gelo artificial. E o que é gelo artificial? É gelo artificial. Saia garmo artificial. E o que é gelo artificial? Não! Ali, o que era?